Meus colegas do Youtube, tudo beleza galera? Galera, estou aqui em Palmas A máquina que eu trabalho pistou um pneu Então está parada Eu encontrei aqui essa prancha Com duas motoniveladoras GD511A Inclusive Era de um órgão que eu trabalhava em Porto Nacional Do Estado, tem um prefixo ali atrás Então estou me baseando Por isso, pelo vídeo talvez não dá Para ver Deixa eu ver aqui Embaixo daquele Adesivo branco lá, tem um prefixo Aquela de trás está bem desmontada Está só o chassi E o contrapeso, o escarificador Barra de tração lá que segura a lâmina Isso aqui está mais montado Tem mais peça Teve um leilão do Estado Há pouco tempo Pouco tempo nada, foi ano passado Ano passado o leilão Provavelmente isso aqui é desse leilão Essas máquinas Era do Estado Trabalhei numa maquininha dessa Essas máquinas Você trabalha com elas Mas elas tem Uns contras, sabe Elas gostam de cair O pistão que vira os pneus Da direção Ela não é dois pistões Igual a Caterpillar Ela é só um Ele gosta de cair Já aconteceu comigo Caiu Caiu O pistão rodando em alta velocidade Quase Cair com a máquina Do aterro da estrada Mas assim Um aterro baixo Um aterro de meio metro Não tem problemas Mas você perde o controle Outra coisa de negativo Que acontece com elas É que a traseira dela É muito leve Patina muito E a transmissão também Dela não aguenta muito A transmissão da Caterpillar Aguenta bem Essas aí Não aguentam muito não Não aguenta Tipo assim 2 em 2 anos O cara tem que fazer A transmissão dessa máquina Ela usa o óleo 50 na transmissão 15 da 40 no motor E o hidráulico Deixa eu ver O hidráulico é 15 da 40 também Mas a transmissão dela não aguenta Outra coisa Agora uma coisa que eu gostava Nessa máquina É que elas são bloqueadas direto Ela não tem negócio de bloqueio Bloqueio e desbloqueio Não Elas são bloqueadas direto É Você não precisa preocupar com isso E ela não anda quebrando Corrente de tandem não Não anda Não anda quebrando Nem diferencial Nem ponta As pontas de ressamar Não quebra fácil não Eu nunca vi nenhuma quebrar A Caterpillar 120H Da série H Da série K Gosta de quebrar Dessas aí não Nunca vi não É Elas não gostam De dar problema também No reparo do cilindro Né Eles ficam Não digo vazamento O reparo interno Gosta de De ficar dando passagem de óleo Aí a lâmina fica caindo devagarzinho Esse tipo de coisa Carificador Eles gostam de Você troca e passa Não aguenta tanto tempo Igual os da Caterpillar Né Aí acontece É Outra coisa que É perigoso nessa máquina Porque ela gosta de apagar Sabe Ela apaga fácil Você tá trabalhando na ladeira Você tem que puxar o acelerador de mão Até metade aí Pra o giro ficar bem alto Pra você não Ter esse problema Porque Se apagar Aí não baixa a lâmina O freio dela Não é igual Da Caterpillar É hidráulico Então quando apaga Ela endurece O pedal sobe Na hora A gente não consegue Já aconteceu Ele apagar comigo Duas vezes em ladeira Com essas máquinas A primeira vez Eu consegui Antes de apagar Eu consegui frear Fiquei segurando o freio Aí ela não desceu Aí eu fiquei Dando partida Partida nela Ela na verdade Tinha tirado o óleo dela E eu não sabia Na garagem Que ela tava Lá em Ponte Alta Eu tava trabalhando A disposição de lá Com a máquina do estado Desce Tiraram o óleo Quando trouxeram a bomba injetora Que mandaram arrumar Trouxeram, montaram Mandaram testar a máquina Eu tava com mais de meio tanque Eu peguei a máquina Desce uma ladeira Quando eu subi de ré A máquina apagou Aí aconteceu isso Freio a máquina E baixei a lâmina Com o motor de partida Dando partida Tá Aí Até a lâmina Pegar no chão Um lado Aí baixei o outro Aí Terminei de forçar um pouquinho mais Com o motor de partida Virei os pneus pra direita E tombei as rodas Também pra direita Pra Enganchar Lá no meio fio Lá o meio fio era alto E aí Pude calçar ela Com 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 calços Né E a outra vez Eu ia trabalhando na ladeira Engrandei a ré Que eu voltei A máquina tava falhando Ela apagou Mas aí eu funcionei Na mesma hora Ela não desceu Não Mas um colega meu Se acidentou com a máquina Dessa uma vez Ela apagou com ele Que no município Próximo É a parecida do Rio Negro Ela apagou Aí desceu Ele não pulou Da máquina Ela desceu E ia pulando A ladeira E bateu Numa árvore Bem grossa Aí esse O chassi aqui Dela inclusive Era um pouco empenado Ele amassou Por causa disso Muito perigosa Só que o freio de mão Dessas máquinas Quando tá reguladinha É uma maravilha Melhor do que o da Caterpillar Lá o freio de mão Lá Puxado lá Mas esse aí parece Que não tem o cabo não Pelo que eu tô vendo Aqui não tem não É A maquininha A traseira é muito leve A patina é demais E pra espalhar Cascalho de caçamba Trucada É um terror Triste Se a lâmina pega A ponta da lâmina pega A máquina escorrega de lado Esses são os defeitos Dessa máquina Outro defeito também É que a ave maria É insuportável Essa capota é alta demais E pequena Pega muito sol No operador Nossa senhora Triste isso aí Eu trabalhei Numa dessa aqui Particular Do cara aqui de Palmas Ela era gabinada Só que não tinha Ar-condicionado mais não Mas a gabina era Um pouquinho melhor Do que essa aí Era fechadinha Tinha os vidros Só não tinha as portas Mas eu achei melhor Essa máquina Eu tenho um catálogo Dessa máquina aí Eu acho que ainda tem Eu tinha um catálogo dela Da GD511A Essa máquina aí O peso dela Tá 12.500 E 500 e alguma coisa 12 toneladas 500 e alguma coisa O peso dela Assim com todos os Os líquidos Os lubrificantes Líquido de arrefecimento Combustível Tudo Tudo em capacidade nominal Pois é galera Eu vou Ficando por aqui E esse dia E esse dia Eu tô sem colocar A vida Da 120K Porque a máquina Tá parada Como eu falei Pra vocês Aí Eu vou subir a serra Agora Pra casa E qualquer novidade Eu posto aí Mais vídeos Valeu galera Um abraço pra todos Se inscrevam aí Quem não for inscrito Ajuda o canal aí E E é isso aí Um caminhãozinho lá De aparecida Se inscrevam Cliquem no sininho aí Que a gente agradece Abraço a todos Viu